E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um glitch para pegar os carros do Halloween de graça? Bora lá então pessoal! Para fazer esse glitch você vai precisar da ajuda de dois amigos e um deles tem que ter o carro do Halloween para te passar. São dois carros do Halloween e também uma moto que é a Sanctus. Estou aqui com meus amigos Bruno e Trajano, muito obrigado aos dois que me ajudaram nesse glitch. Ali na frente pessoal tem duas bolinhas que são as bolinhas das missões que meu amigo Bruno vai entrar em uma delas e eu vou lá para o carro que está dentro do meu conco, pode ser um carro gratuito ou um carro que você não queira mais para bugar. Então a primeira parte é você bugar. É esse carro aqui que vai ser duplicado e o Bruno vai passar para mim. Eu vou deixar ele do lado da bolinha amarela bem encostado aqui na porta do motorista e vou entrar no meu bunker. Logo que eu entrar no meu bunker eu vou lá para o com vou apertar triângulo para subir no carro apertar o botão Options e segurar assim que o motor do carro ligar eu espero dois segundos aperto bem rapidamente o botão R2 que é o acelerador e solto o Options aí vai dar uma bugada, vai aparecer uma tela preta com o menu de opções bugado. Então vamos lá, triângulo para entrar no carro aperto Options e seguro bem rápido agora, aperto R2 e solto o Options vai dar essa tela e agora eu vou entrar no convite que meu amigo Bruno mandou por mim via pare no jogo coletivo eu vou entrar confirmo lembrando que o Bruno entrou naquela missão que estava ali na frente do bunker chegando aqui ele vai me expulsar você pode fazer em qualquer bunker e ele também pode entrar em qualquer missão que esteja próxima do seu bunker agora eu vou correr em direção da bolinha laranja ou bolinha amarela quando estiver chegando perto eu aperto Triângulo para entrar no carro é bem rápido pessoal corra o Triângulo vou bugar com o carro dele aqui dentro vou estacionar o carro ali perto do com encostado ali na parede vou deixar aqui e vou lá fora buscar o Bruno o Bruno já saiu daquela missão que ele mandou o convite para mim espero ele sair agora eu vou lá fora chegando aqui fora pessoal eu vou no centro de operações móvel e solicito o veículo pessoal do centro de operações móvel que é o carro que está lá dentro o Bruno vai entrar no carro comigo lembrando que o Bruno é o dono do carro que vai ser duplicado vai se registrar como chefe e vai agora ajudar o meu amigo Trajano a ficar bugado vou colocar o carro perto do com ali na bolinha azul próximo da bolinha azul até aparecer a mensagem que eu posso colocar a seta para a direita eu vou trocar de carro vou entrar no carro do Bruno eu vou entrar no carro do Bruno e vou aguardar o Trajano ficar bugado o Trajano está lá de frente para a bolinha azul do com dele dentro do bunker ele vai dar join pela pare no Bruno eu vou dar um corte no vídeo e mostrar a parte que ele vai fazer na hora que ele clicar para entrar na sessão ele já vai entrar rapidamente na bolinha azul vai receber umas mensagens ele vai apertar XX bem rápido aí ele vai subir para as nuvens vai descer quando ele descer ele vai no menu de armas bem rápido pegar a C4 e jogar várias C4 o máximo que ele conseguir jogar pega a C4 joga a C4 na direção do com ele imagina que está aqui vai jogando voltando para cá pessoal o Bruno foi lá para o serviço titânico deu pausa aqui no jogo e deixou fechado agora o Trajano vai dar join pela pare para entrar na sessão dele exatamente o vídeo que eu acabei de mostrar para vocês ele vai aparecer ali na frente na bolinha azul e vai jogar várias C4 o máximo que ele puder depois ele fica invisível eu continuo aqui dentro do carro aguardando o Bruno voltar o Bruno sair do serviço titânico tenho que fazer isso para o carro dele não sumir ele já voltou agora nós vamos para o outro carro o Bruno que já está como chefe assim que entrar no carro ele vai no menu do chefe e vai deixar a setinha em cima de aposentar vai deixar naquela tela com a setinha em cima de aposentar eu vou contar 1, 2, 3 vou colocar a seta para a direita e vou falar já quando eu falar já o Trajano vai explodir a C4 o Trajano explodiu a C4 agora o Trajano que está invisível vai lá para o serviço titânico e vai deixar fechado eu vou dar Join nele e vou desbugar por enquanto eu estou aqui travado pessoal não consigo mexer a câmera nem nada nem sair do carro o Bruno fica aqui comigo estou aguardando o Trajano já aproveito e peço para vocês darem like no vídeo pessoal o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal eu aperto o botão Options vou em GTA Online Jogadores clico no nome do Trajano e vou em Juntar-se ao jogo confirmo essa mensagem lembrando que ele deixou fechado então eu caí aqui embaixo já estou desbugado agora vou entrar no carro do Bruno olha que legal pessoal já buguei se caso o carro não bugasse aqui você tinha que levar ele lá próximo do portão agora eu vou colocar meu local de restauração última localização e vou trocar de traje para poder salvar na sequência eu vou para o criador e vou trocar de sala vou para uma sala apenas por convite vou chegar lá para mostrar para vocês que o carro foi salvo espero a bolinha laranja carregar carregou agora vou no criador chegando no criador aperto o botão Options vou em GTA Online vou em GTA Online jogar GTA Online uma sessão apenas por convite já estou voltando aqui em uma nova sessão dei um corte no vídeo vou lá fora solicitar o veículo pessoal do COM então aperto centro de operações móvel solicitar veículo pessoal aí vocês vão ver que já vai vir o meu carro que foi salvo muito legal né pessoal esse glitch você consegue fazer com todos os carros do Halloween que são dois mais a moto muito obrigado por terem assistido esse vídeo um grande abraço para vocês e até mais pessoal e até mais apollo 69 apollo 69